O que a sociedade tem produzido é um discurso e uma ideia que vai se impregnando de que o sofrimento é uma espécie de defeito e que você pode fugir do sofrimento, você pode evitar o sofrimento, você pode curar o sofrimento. Porque essa pessoa, de alguma forma, que sofre, está em erro, está como se fosse uma espécie de pecado social. Não existe o suicida como uma característica, existe uma pessoa que tentou se matar, uma pessoa em uma situação de sofrimento, uma situação de intenso sofrimento, que quis dar conta disso. Na verdade, talvez ela não quis matar a si, ela quis matar o sofrimento. As pessoas têm muita facilidade, por exemplo, para falar das suas dores físicas, então se eu tenho um problema ortopédico, se eu machuco meu pé, eu vou no ortopedista, se eu tenho um problema no coração, eu vou procurar um cardiologista. Mas quando minha dor é na alma, quando aquilo que eu estou sentindo é lá dentro, aquela angústia, aquela opressão no peito, às vezes eu não vou conseguir falar, eu não vou nem buscar ajuda, eu vou ficar com vergonha de falar com o outro. Então a gente reforça isso, a necessidade da pessoa buscar sim ajuda, dela conversar, dela dialogar. E para isso que o CVV existe, a gente está disponível no nosso site, em cvv.org.br. Lá a pessoa vai encontrar atendimento por chat, por Skype, por e-mail. E também a gente está disponível pelo nosso telefone 141 e também pessoalmente em um dos 70 postos que a pessoa pode acessar pelo nosso site os endereços e encontrar lá todas as informações disponíveis. Alguém está por trás disso, ou é um comando dado através de programadores, ou são curadores, são pessoas que estão aliciando menores. Nós queremos descobrir, são robôs e esses robôs foram programados por alguém, ou são pessoas que estão fazendo essa prática. Isso ainda não está esclarecido ao Brasil, como isso acontece? Isso ainda não está esclarecido ao Brasil.